A pessoa pergunta, rapaz, e Ratanabá acabou mesmo? Nem começou ainda. Ratanabá está no início da revelação. Na verdade, a gente nem mostrou ainda. O que nós apresentamos foi apenas uma introdução nas quadras de Ratanabá, porque ali é que começa Ratanabá. As pessoas já queriam encontrar o final de Ratanabá ali, mas não. Ali é apenas o plano piloto, é a introdução de Ratanabá. Inclusive, essa semana perguntaram para a indígena do Xingu, Calapalo Aissani, sobre Ratanabá. Vocês viram o vídeo que ela soltou esses dias no YouTube? Vamos mostrar para vocês aqui, vamos comentar um pouco. Você acredita em Ratanabá? Uma coisa eu digo, existe muitos mistérios aqui na Terra que o homem ainda não conhece. E faz-se surpreender a partir do momento em que as pessoas passam a conhecer esses segredos. O povo da floresta já sabe, mas vocês, que são povos da cidade, tem muita coisa que vocês não conhecem e não sabem ainda. Muito bom. Você viu o depoimento da Aissani. Existem muitos segredos que a humanidade não tem nem ideia e ainda serão revelados. Ratanabá é um deles. O que existe na Amazônia é algo assim espetacular. Vai mudar a nossa história e vai abrir as portas para essa grande mudança que nós queremos no Brasil. O povo da floresta, os sábios indígenas, com certeza, conhecem a verdade sobre Ratanabá, sobre antigas civilizações da Amazônia, sobre os seres que fazem contato com o povo descendente dos murios, que são os indígenas, que estão até hoje preservando essa cultura, a tradição, a riqueza que eles trazem dos seus antepassados. E, como a Aissani disse, com certeza nós vamos conseguir resgatar essa tradição, essas verdades, esse grande legado que foi deixado por eles. E o povo descendente dos murios será glorificado, será exaltado mais uma vez. Eles não serão extintos e Ratanabá será a porta de entrada para isso. Pode ter certeza. Então, Ratanabá não acabou, nem começou ainda. As pessoas estão ansiosas, mas isso faz parte do movimento.